Conheça agora o método que vem fazendo as pessoas aumentarem seu vocabulário 10 vezes mais rápido. Para conhecer, basta clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado no comentário. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprender Inglês em Casa Oficial. Neste vídeo, eu vou te mostrar algumas frases em inglês explicadas e com pronúncia bem devagar para que você consiga aprender e enriquecer cada vez mais o seu vocabulário. Fique até o final desse vídeo, pois somente assim você vai conseguir aprender palavras novas em inglês e conseguir evoluir muito a partir daí. Separei aqui frases muito importantes, frases que você vai utilizar no dia a dia em inglês. Por isso, se você quiser saber quais são essas frases e como pronunciar cada uma delas, já deixe seu like aqui e se inscreva no canal caso não for inscrito, combinado? Agora, sem enrolação, vamos para as frases. Isso não me afeta. It doesn't affect me. 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 Próxima. É um bom preço. It's a good price. 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 Próxima. Não esqueça disso. Próxima. It doesn't affect me. 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 Próxima, faça isso novamente. Do it again, do it again, do it again, do it again, do it again. Próxima, dirija com cuidado. Drive safe. Drive safe. Drive safe. Drive safe. Próxima, você deveria ir. Próxima. Confia em mim. Trust me. 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 Próxima. Vejo você em breve. See you soon. 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 Próxima Eu quero mais I want more 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 Está bem It's fine 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 Próxima Sim, por favor Yes, please Yes, please No, obrigado No thanks, no thanks, no thanks, no thanks, no thanks, no thanks. Acho que sim. Próxima, é possível. Possible, it's possible, it's possible, it's possible, it's possible. Você é louco? Are you crazy? 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 Faça de novo. Do it again. 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 Medeis falá. Let me speak. Let me speak. Isso é pra você. This is for you. 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 Como você sabe? How do you know? 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 Como você sabe? Não precisa ter vergonha Somente faça o que você estava fazendo aqui ao longo do vídeo já Pronuncie, dê o seu máximo que eu tenho certeza que você vai se surpreender Depois ao final, comente quantas você conseguiu pronunciar Se você conseguiu algumas, nenhuma ou todas, combinado? Então, deixe seu comentário depois Vamos lá, bora pronunciar essas frases Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto